Agora nós estamos com o diretor técnico comercial da Copergás, Roberto Zonella, que acabou de participar de um painel. E eu quero saber o seguinte, apesar dos fatores tão favoráveis ao gás natural, ao seu uso, existe ainda um grande desafio para a gente seguir adiante? Ah, sim, lógico. Acho que como todo energético, a gente tem um desafio para convencer a sociedade das suas qualidades. Hoje, um exemplo disso é, por exemplo, a utilização do GNV, que já é muito forte no estado de Pernambuco. Mas, às vezes, pequenas variações de preço fazem com que as pessoas reajam de forma contrária, ainda adquirindo ou comprando um combustível mais caro, aparentemente mais barato no preço, mas com uma rentabilidade ou uma economicidade menor. Então, rodam menos com outros produtos do que com o gás natural. Então, trabalhar essa cultura de que o gás natural é um combustível importante, econômico e sustentável, ainda é um grande desafio. Falando localmente, porque eu ouvi o senhor falando ali que Pernambuco é uma potência, fale mais sobre isso. Não, não é dúvida nenhuma. Eu venho de São Paulo, estou aqui há seis anos, então, o mercado de GNV, por exemplo, em Pernambuco, é muito representativo, ou seja, o povo realmente adota isso como uma fonte de renda, porque o gás natural, principalmente para os usuários de aplicativo, os motoristas e tudo mais, traz uma economia que reverte um benefício direto no bolso do motorista. E isso faz com que ele possa ter realmente mais condições de investir na sua educação, na sua saúde, na sua alimentação, gerando mais economia. E a gente tem ainda muito potencial. A gente vê a dispersão do Estado, ou seja, a própria geografia do Estado faz com que a gente tenha uma missão muito forte de interiorizar cada vez mais para levar esse produto para dentro. Então, tem uma potencialidade, como a gente fala, é um gigante adormecido. Todo o bairro iria de uma parte e a gente tem um barco aqui, então, na Inferno Amor. Temos, sim. Pode ser? Pode, sim, sem dúvida. Que bom. Obrigada. 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 Obrigada.